Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro. É, a Porto está preparando seu super app, seu super aplicativo para lançar aí a sua nova conta digital. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né, consegui aqui Latam Pes, Azul, os melhores Platinum, né, tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né, tu também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado com 100 reais de limite inicial, mas veio com limite muito bacana de 30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu, tchau galera. Gente, não é de hoje que nós estamos falando do lançamento da conta digital da Porto Seguro. A Porto deu uma nota para o Money Times, divulgando aí as suas expectativas para os seus próximos 5 anos, querendo dobrar a quantidade de milhões de clientes que hoje eles têm. Vamos à nota então. A Porto Seguro vai explorar uma ampla gama de novas iniciativas e não medirá esforços para expandir sua base de consumidores, afirmou Safra. Na opinião do banco, as mudanças estruturais devem ajudar a companhia a atingir seu objetivo de dobrar o número de clientes nos próximos 5 anos, ao mesmo tempo que diversifica as linhas de receita. Ainda há muito a ser feito, mas a Porto Seguro parece empenhada em levar a mudança adiante. Em uma reunião com analistas do Safra, Marcos Loução, atual CEO da Vertical Financeira e CEO Interino da Vertical de Serviços da Companhia, disse que a empresa iniciou o movimento de reorganização interna de suas divisões de negócio. Como divulgado, a Porto Seguro terá 4 verticais em sua nova fase. Auto, Saúde, Financeiro e Serviços, que contarão cada um com um CTO, um executivo de tecnologia nas suas bases. A possibilidade eventual Spying Off, ou IPO, oferta pública inicial de ações, de uma dessas verticais não foi descartada. Qualquer um desses movimentos poderia desbloquear uma enorme geração de valor aos acionistas do futuro, de acordo com o Safra. Uma das saídas adotadas pela Porto Seguro para fortalecer a proposta de valor do consumidor é introduzir diversas melhorias tecnológicas nas operações. Segundo o Safra, a companhia reconhece a possibilidade de receitas de crédito adicional com um fator de virada nesta frente. As vantagens competitivas dessa iniciativa são a ampla base de consumidores da companhia, aproximadamente 8,5 milhões de clientes, o extenso ecossistema de produtos da Porto Seguro, o reconhecimento da marca e a forte presença do broker, cerca de 30 mil. Combinado a elas, devem refletir um baixo CAC, custo de aquisição de clientes, em comparação a outros bancos digitais, afirmaram os analistas do banco Luiz F. Azevedo e Sirvo Doria, em relatório divulgado na quarta-feira obtido pelo Money Times. O super aplicativo da companhia incrementa a proposta da Porto Seguro, que pretende reunir toda uma gama de produtos e serviços em um único lugar, criando um grande potencial de venda cruzada. No futuro, os clientes da Porto Seguro vão usar o aplicativo para acessar a conta digital, administrar os investimentos, obter serviços adicionais e assistência e contratar seguros, listaram os analistas. Atualmente, cerca de 35% de serviços abertos na empresa são realizados em canais digitais. Aproximadamente, 70% da base de clientes que usam o super aplicativo tem o cartão da Porto Seguro. O Safra reforçou a recomendação de um Outperform, desempenho esperado acima da média do mercado, para a ação da companhia, com preço-alvo estimado para 2021 de R$ 67,00. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Você conhece o nosso canal? No nosso canal a gente fala de investimentos, nós falamos da vida financeira, de uma área financeira, de uma forma que você entenda bem. Cartões de crédito, alta renda, baixa renda, média renda, segmentos de bancos segmentados, varejo, é exclusivo e até o nível Prime. E também digital, contas de todos os bancos, falamos de todos, sem exceção. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E eu espero você, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bem gente, a Porto Seguro não é de hoje que prepara o seu super aplicativo. Como vocês podem ver, ele já tem uma nova fase. Vocês podem ver os cartões que você tem da Porto Seguro. Seguro Residencial, está entrando novas operações aí. Seguro de veículo e todas as plataformas digitais que a Porto tem em um único aplicativo. O Super App da Porto Seguro. Conta digital, investimentos Porto, cheque especial, cartões de crédito variados. Desde a versão internacional sem anuidade, a versão suprema, black e infinte da Porto Seguro. Seguro de veículo, seguro residencial, seguro odonto, serviços de patch e outros mais. Tudo em um único aplicativo. Já pensou o tamanho da grandeza dessa conta digital da Porto Seguro que está chegando? Pois é, vai dar trabalho. Até aproximadamente 5 anos aí, a Porto Seguro pretende, nos próximos 5 anos, dobrar a quantidade de clientes. Então, com 8 milhões e meio de clientes aí, pretendendo chegar em 17 até 20 milhões de clientes nos próximos 5 anos. É um desafio árduo, mas não impossível. A Porto Seguro tem tudo para conseguir isso. Uma, porque hoje ela é uma das maiores financeiras em liberação de crédito para seus clientes, conforme nós estamos vendo todos os dias em nossas lives, que acontece às 19h30, todos os dias. É limite mais limite que a Porto vem liberando para seus clientes. Isso dá ao cliente a segurança, a firmeza em manter um cartão de crédito como esse, com bons benefícios, com bons produtos, que é a marca da Porto Seguro de confiança. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Daniela Gomes, um grande abraço. Adriana Macedo, um grande abraço. Raquel Márcia, um grande abraço. Yasmin Rodrigues, um grande abraço. Rayane Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri